O Mundo Gloob revelou um mega trailer da quarta temporada que mostra a real situação que Marinette irá viver após ter se tornado guardiã dos miráculos Infelizmente as coisas serão bem tristes para Marinette na próxima temporada E no vídeo de hoje eu vim trazer uma análise completinha desse novo trailer Quer saber tudo que rolou nesse novo trailer? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem vindos ao canal Desenhos Estar O trailer começa com Marinette dizendo que está sozinha mais do que nunca Vimos que ela está com o Luca, eu acredito que esse seja o episódio verdade no qual o Luca será akumatizado Essa parte do trailer é bem interessante porque Marinette diz as seguintes palavras Enquanto eu for a Ladybug eu não posso ter namorados ou amigos na minha vida Então como ela vai viver? Ela fala essas palavras enquanto o Kyoko tenta beijar o Adrian Mas olhem bem o rosto do Adrian, me parece que ele não quer beijar a Kyoko Em um breve momento escutamos o Cat Noir dizendo Isso significa que você vai me esquecer Já havia sido revelado há bastante tempo que a relação de Ladybug e Cat Noir mudaria um pouco na quarta temporada Por conta dos novos deveres de Marinette Como guardiã Essa nova vida de Marinette não será nada fácil Todos os amigos de Marinette foram embora muito tristes de sua casa Provavelmente porque ela mandou Pois eles poderiam descobrir alguma coisa em sua casa Marinette lamenta com os Kwamis por não poder contar seu segredo para seus amigos E por não poder ser sincera com seus amigos e com seus pais E não poder contar nada Ela diz que está condenada a mentir para sempre E essas não foram as únicas palavras de Marinette Ela continuou dizendo Minha vida como Marinette é complicada demais Eu deveria ser a Ladybug a todo tempo Então ela se transforma em Ladybug Logo após o maior vilão de Paris Gabriel Agreste aparece revelando seus novos planos Gabriel Agreste está consertando o Miraculous do Pavão que estava danificado Nessa cena ele está dizendo Eu sinto uma mistura de emoções misteriosas Vários corações frágeis partidos ao mesmo tempo Provavelmente ele está se referindo aos amigos de Marinette Após serem expulsos de sua casa Logo em seguida vemos a Ladybug chamando o Shadow Moth Ela diz as seguintes palavras Está esperando o que Shadow Moth? Eu estou aqui E eu acredito que essa cena está acontecendo na varanda da casa de Marinette Algo que pode colocar a identidade da Ladybug em perigo Em seguida surge um novo vilão que aparecerá na próxima temporada Essa vilã parece bastante com a Kyoko E se notarmos lá atrás Vemos a mãe da Kyoko e o Roger Ela tem uma cor meia parecida com o gelo Será que ela estará relacionada com o gelo ou com a frieza? Logo após vemos a Zoe na frente da Rainha Banana E de seu enorme sentimonstro A Zoe será a nova personagem que se tornará a nova Queen Bee Em breve vou trazer um vídeo sobre ela Provavelmente a Chloe quer vingança porque a Zoe será a nova Queen Bee Nessa mesma cena o Shadow Moth diz o seguinte Você cometeu erros antes Ladybug e vai cometer novamente Aqui vemos o vilão verdade, o Monster Fu E o Shadow Moth diz outra coisa É o mais importante com uma raiva pronta para explodir Vemos diversas cenas do Cat Noir e da Ladybug lutando contra vilões da próxima temporada Vemos algumas cenas do episódio Furioso Fu que já foi lançado Ok, chegamos em uma parte muito importante Em que Cat Noir e o Verdade ou o Luka Akumatizado estão lutando dentro do quarto de Marinette Podemos ver as fotos de Adrien na parte de trás E quem está lá? O Luka Akumatizado e o Adrien como Cat Noir Ou seja, isso pode mostrar para o Adrien que Marinette sente algo por ele Eu espero que esse episódio ajude um pouco a Adrienette a acontecer Eu já quero muito vê-lo E as últimas cenas me surpreenderam muito Uma luz muito forte aparece e Cat Noir se sacrifica pela Ladybug e ele está sorrindo Meu Deus, o que está acontecendo? E na última cena vemos que a Rose pode ter visto a Caixa dos Miraculous Ou ela pode apenas ter aberto a casa de bonecas aonde estava a caixa E finalmente vemos mais partes da caixa E agora descobrimos como Marinette faz para libertar os Miraculous Na última parte vemos que Marinette pegou a mão de Alia Meio que para revelar alguma coisa Pois Alia estava indo embora E o Rockmorph continua falando e dessa vez ele disse Sua amiga não contou os segredos dela para vocês E ouvimos a Marinette dizendo Eu sou a Ladybug Será que Marinette vai revelar os seus segredos para Alia? Caramba, são muitas informações para processar Vou fazer um vídeo separado analisando a abertura E trazendo teorias e informações sobre a nova Queen Bee revelada Então fiquem ligadinhos aqui no canal para não perder E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aqui nos comentários Se você gostou já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau Miraculous Tchau Miraculous Tchau Miraculous Obrigado.